Mais uma exclusiva do Igor Produce Dentro de João Pessoa ela já pegou geral Aqui na Paraíba ela já pegou geral Chega fim de ano ela quer passar de casal Chega fim de ano ela quer passar de casal Dia 25 tem um presente pra tu Dia 25 tem um presente pra tu Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Iranha viciada em Peru Iranha viciada em Peru Iranha viciada em Peru Iranha viciada em Peru Eu vou botar na tua boca na tcheca e no mundo Vou botar na tua boca na tcheca e no mundo Iranha viciada em Peru Iranha viciada em Peru O melhor do Reggae Remix é com ele, Igor Produce Dentro de João Pessoa ela já pegou geral Aqui na Paraíba ela já pegou geral Chega fim de ano ela quer passar de casal Chega fim de ano ela quer passar de casal Dia 25 tem um presente pra tu Dia 25 tem um presente pra tu Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go baby Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Eu vou botar na tua boca na tcheca e no mundo Vou botar na tua boca na tcheca e no mundo Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Mais uma exclusiva do Igor Produce